Eu quero falar sobre intolerância à lactose, a luz da metafísica da saúde. O seu organismo, quando ele apresenta essa resistência, essa disfunção, toda essa alteração, é porque o seu corpo não responde bem à relação que você estabelece com a vida e com a sua maturidade. É verdade. A gente tenta amadurecer, sair para a vida, fazer, ser independente, ser a gente, como a gente é, todo esse discurso. Só que tem uma coisa, a gente sempre busca uma retaguarda, a gente sempre busca uma base de apoio. Dá licença. Mãe, e se eu me der mal? Posso. Mãe, e se as coisas não saírem legal e lá na frente eu quebrar a cara? Posso voltar atrás? Cadê você? No fundo, no fundo, nós nos lançamos na vida, mas ainda levamos um ranço de imaturidade. E é uma coisa meio conflituosa. Eu quero uma identidade, eu quero meu espaço ao sol, eu quero ser livre. E ao mesmo tempo, eu não quero sair da zona de conforto, do lar, dessa base familiar, de todas essas mamatas que me cedem, de todo esse ninho que eu tenho que me serve como um colo emocional que eu posso recuar. Mas eu não posso. Não, eu tenho que ser eu. Eu preciso honrar a minha idade, eu preciso fazer as coisas conforme é necessária. É interessante esse conflito. O adolescente vive, quando ele começa a romper com o seu seio familiar, que ele não quer que eles apareçam juntos. Ele vai dizer, quero ser eu, não vem junto, eu vou levar mãe, quero pai por perto, imagina, não vou pagar mico. Só que por outro lado, não é tão ele assim, não é tão independente assim, não é tão capaz assim. E esse conflito faz com que o corpo represente essa dificuldade na digestão, nessa dificuldade no metabolismo do glúten. Porque, claro que a molécula é realmente grande, a digestão é difícil, mas o mais difícil é eu querer ser eu e saber que no fundo, no fundo, não sou tão eu assim. Ainda sou, deixa eu falar com toda a sinceridade, um crianção. E olha, mais verdade ainda, um bebezão metido a ser adulto, tá falando isso tudo, por quê? Na hora do vamos ver onde eu corro, em vez de eu solicitar a minha capacidade de fazer, me reinventar na vida, dar conta do recado. É, se eu tiver isso tudo, não vou ter intolerância à lactose. Mas olha, se eu não tiver, e esse conflito persistir entre ser eu, pedir socorro, ser adulto e seguro e, ao mesmo tempo, ter um porto seguro para me apoiar, uma zona de conforto para me acomodar, se esse conflito todo parar nas minhas emoções, o meu organismo não vai saber digerir o glúten. Tá vendo? Como você precisa ser você, crescer no sentido de sempre contar com você e solicitar de você, em vez de correr atrás de quem pode te socorrer. Seja mais você, seja mais ligado às coisas direto e reto na situação, que o seu corpo vai ter um reforço a mais emocional para lidar com essas questões em relação ao glúten. O que você precisa ser você, crescer no sentido de sempre. O que você precisa ser você, crescer no sentido de sempre.